Quando você tava lá na sarjeta, foi eu que fui lá te pegar, foi eu que fui lá te buscar Quando você tava lá no bar, foi eu que fui lá pagar Pela tua dívida, peguei na tua mão, te resgatei, te trouxe para o resgate Coloquei no meu carro, glória a Deus, aleluia Foi eu que paguei pelo teu pecado, aleluia Glória a Deus Não foi dinheiro que eu te tirou, aleluia Lá das calçadas que você passava sentado, quantas noites de sono, sem dormir, glória a Deus Togado muitas vezes, aleluia Glória a Deus Aleluia, ele quem faz isso, irmão Carlos Eu não conseguia ir pros caminhos do Senhor, pelas minhas próprias forças Mas o sangue dele, precioso Oh, aleluia Me comprou, me resgatou, eu fui comprado por esses sangues Ninguém pode olhar pra mim e dizer, fui eu que te tirei da prostituição Foi eu que te tirei da mesa do bar Oh, tá aí por causa de mim Ninguém pode falar isso Oh, glória Não foi o homem que me libertou, foi ele Foi ele, foi ele Eu sou livre, eu sou liberto Eu sou salvo pelo sangue de Jesus